Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha aqui o Johnny novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vou gravar para vocês uma resenha comparativa do Classico da Parfum, que é inspirado aqui, ó, no Classic Essence de Parfum. Ei, que luxo! Da Jean Paul Gaultier. Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like para dar um moró para o nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito é um perfumes, inscreva-se e já clica no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram ou TikTok, que é arroba Jean Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas loucuras e de quebra eu faço sorteio de perfumes pelo Instagram, a gente faz as coisas lá, tá? Bom! O que falar aqui desse perfume maravilhoso? Esse perfume aqui é maravilhoso, gente. Aquele perfume que você vai ter um toque de uma tangerina, aldeídos, você vai pegar e vai sentir aquele cheiro, aquela flor de laranjeira, que já é um certo DNA da linha Classic, mas um chantilly. Então, eu diria que ele é um Classic mais moderno, mais cremoso, né? Então, assim, é um perfume mais moderno mesmo. Muita gente ama esse perfume e eu nunca imaginava que esse perfume iria ser tipo uma edição limitada, um perfume que seria descontinuado. Infelizmente, foi. E muita gente ama esse perfume por ele ser esse Classic mais moderno, mais cremoso, mais gostoso e não ter mais dele pra vender. É triste? É triste. Mas o que é bom é que a Parfum resolveu lançar um inspirado dele, como eu falei, é o Classic Coal, né? Vou falar pra vocês das semelhanças e das diferenças. Bom, a semelhança é que você vai pegar toda essa vibe que eu falei pra vocês de tangerina, aldeídos, você vai sentir o cheiro da baunilha, do chantilly e também da flor de laranjeira. Em ambos os perfumes vai ser bem em evidência. Porém, o que é que muda? Eu falo, gente, um inspirado, ele nunca vai ser 100% igual ao original, tá? Não tem nem como ser, mas se aproxima demais. E esse daqui é um inspirado, assim, que vale a pena, tá, gente? Antes que vocês me perguntem aonde comprar esse perfume, no site da Parfum. A Parfum vende aí perfumes de 15, 50, 100 ml. Os preços ficam variando aí em torno dos seus 40 e poucos a 130 e poucos reais. Eles têm um cupom de desconto chamado DESCONTO. Vira e mexe, o cupom às vezes vai pra 13, 15%, tá? Ou 10. Fazem muitas das vezes uma promoção de Pix. Quem compra no Pix ganha mais uma porcentagem de desconto. Então tá tudo na descrição do vídeo explicando pra vocês. Tá tudo ali, tá? E o cupom é desconto, como eu falei. E voltando, falando aqui agora das diferenças. O que eu noto é que esse perfume, ele abre um pouco mais fresco do que esse. Por incrível que pareça. Eu nunca, eu acharia, né, que o original, o classic aqui em questão, seria até mais fresco na saída, que as notas cítricas, essa coisa da tangerina, iria ser mais em evidência aqui. Porém, eu sinto mais no classicou. Eu acho que ele abre mais fresco, com um pouco mais de tangerina. E aqui eu sinto ele um pouco mais fechado, né? Eu até borrifei aqui. Eu até sei. Aqui eu passei o classicou, né? Deixa eu até dar uma passada aqui pra vocês verem. O borrifador é muito bacana. Borrifa muito bem. Esse meu frasco é de 50ml. Olha, eu sinto o cheiro de tudo isso, mas... Eu sinto a tangerina... Um pouco mais em evidência do que o classic, tá? Vamos lá. É. O classic, eu sinto a tangerina um pouco mais suavizada. Porém, uma coisa que eu acho bem engraçado é que eu sinto aqui o chantilly um pouco mais puxado, né? No classicou. E no classic eu sinto a flor de laranjeira um pouquinho mais puxada. Mas é algo tão assim... É pouco que quem, assim, não é acostumado, não tem tantos dois, não vai notar nem essas diferenças. É mais mesmo só pra mostrar pra vocês que não é 100% igual. Mas quem conhece, quem sentir vai falar. Meu Deus, é praticamente idêntico, tá? Porque é muito parecido. Nossa, eu gosto um pouco mais dessa saída aqui no cítrico, no classicou. Porém, eu gosto um pouco mais da cremosidade que eu acabo pegando aqui no classic Essence de Parfum. Essa cremosidade me atrai bastante. Então, ótimos perfumes. Gente, vou falar pra vocês aqui. O classicou, ele fixa na minha pele em torno de umas 9 horas, mais ou menos assim. Ele projeta, ele exala legal em torno de umas 3 horas, mais ou menos desse jeito. Não é aquele perfume de inverno. Eu falo que ele traz muito essa vibe primavera, outono, sabe? Não tá nem calor e nem tá frio, fica perfeito. Mas tem... Eu falo que se a galera do Nordeste esperar esfriar pra poder usar um perfume, nunca vai usar quase nada, né? Então, se você já é acostumado a usar um perfume um pouco mais intenso aí no calor, sinta-se à vontade, porque vale muito a pena. É assim o frasquinho dele, né? E aqui tá a caixa. Tá vendo? 50 ml. Ele é um eau de parfum. E aqui vem o nome Classicou. Né? Muito, muito, muito show mesmo esse perfume. Então, na minha opinião, cara, o Classicou tá aprovado. Eu achei muito show, muito bacana mesmo que a Parfum trouxe esse perfume, porque eu falo que a gente precisa de perfumes inspirados naqueles perfumes que já foram descontinuados, edições limitadas. Porque se você tem um frasco desse, você com certeza vai querer dar uma certa maneirada, uma certa economizada. Então, o inspirado, ele é muito bom pra matar essa vontade, né? De você tá usando algo muito, muito, muito similar. E, né? Aquela coisa, quem deu mole e acabou não comprando, ou não tinha condição, ou não queria investir nele, né? Eu falo que esse inspirado, ele é uma ótima opção pra isso, tá? Então, gente, tá aqui a resenha comparativa do Classicou, da Parfum, com o Classic excesso de Parfum. Quem gostou desse vídeo, dê um like. Se você conhece esse perfume, deixa nos comentários. Não vai embora agora, assista os meus vídeos, dá uma maratonada aí. Dê aquele like mesmo, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês, sabe aonde? Sabe aonde? No próximo vídeo que você for assistir, tá? Até mais, galera. Valeu! Tchau!